São três meses procurando um apartamento para alugar e a Brenda diz que não está fácil. Eu já encontrei alguns, só que aí eu estou olhando os que caibam mais no meu orçamento, né? Está tudo muito caro. Está bem caro, está bem puxado. Nesta imobiliária, quando o imóvel entra para o catálogo, é questão de dias até aparecer um possível inquilino interessado. Se o imobiliário tiver que trabalhar muito bem o imóvel, novo, acessível e ter os parâmetros de característica que todo mundo procura, que é uma área de lazer, é uma vaga de garagem boa, aluga em seis, sete dias. A procura aquecida tem influenciado diretamente no preço dos imóveis. Um levantamento feito pela FIP apontou que os aluguéis em Goiânia tiveram os maiores reajustes do país no primeiro semestre. Quase 20%. Em seguida, aparecem Florianópolis com 18% e Salvador com 15%. A pesquisa foi feita em 25 cidades brasileiras com base em anúncios da internet. E os aluguéis estão em alta em todo o país. O reajuste médio no Brasil foi de quase 10%. Quase o dobro da inflação do período, que foi de pouco mais de 5%. Os motivos para o aumento são vários. Desde o aumento da procura de imóveis para estudantes, depois do retorno das aulas presenciais, até a alta dos juros, que fez muita gente adiar a compra da casa própria. Mas principalmente porque o preço dos imóveis disparou e os valores de muitos aluguéis ficaram congelados durante a pandemia. Como o mercado não estava aquecido adequadamente, nosso reajuste foi muito pequeno. Agora nós estamos tendo todo esse reajuste que a gente não teve na pandemia.